Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, o Victor teve novas skins liberadas, tá? E eu vou trazer esse vídeo rapidinho só pra você poder focar apenas no Victor, ok? Victor. Victor, então vamos lá. Melhor, vamos fazer o seguinte. Lançaram essas novas skins pro Victor e lançaram um baú somente para o Victor, que se chama Cold Green Chest, né? E aí custa 100 cristais, ok? E tem 17 skins para ele. Então vamos ver cada skin. Olha lá, arma. Legal. É, é uma coisa mais militar, né? Parece uma coisa mais militar realmente, assim. Olha lá. Nossa, parece que elas são todas iguais, né? Parece, mas não são. Olha lá, estou girando. Ok, vamos lá. Esse aqui já foi. A roupa dele, nossa, que legal, cara. Gostei, gostei bastante. Capacete de código verde. Beleza. O capitão código verde. Nossa, que da hora, hein? Vamos lá. Cobertura. Legal, legal. Granadeiro código verde. Olha lá. O cap, código verde. O rádio código verde. Esse aqui eu gostei. Esse aqui eu gostei. Essa tá incrível essa skin. Olha isso. Tropa código verde. Legal também. Só que essas skins são muito parecidas, assim. Óbvio que a questão é ser militar, mas tá muito parecida. Vamos ver a pose dele. Olha lá. Outra pose, nova. A pichação. Eu já falo pichação, tá? Que é o pichar. Ai, caramba. Animação. E mais uma coisa. Então vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Na página dos campeões. Victor. E vamos ver por aqui, né? Deixa eu colocar uma roupa primeiro. Primeira roupa aqui pra gente ver. Então, ó. Ai, não dá. Ah, mentira que não dá pra ver. Ah, eu já tenho. Aqui eu tenho liberado o corte militar carvão. Não sei o porquê, mas enfim. Ok, né? Já que não dá nem pra ver como é que fica. Porque... Ah, dá sim. Eu tô ficando louco, cara. Me desculpem, de verdade. Olha lá. Deixa eu colocar a arma toda verde também pra gente ver. Vou colocar essa aqui que eu gostei mais. É essa? Gostei mais dessa aqui. Deixa eu colocar... Essa animação. Hot potato. Olha lá. A coisinha... Veio esse e esse daqui, ó. De novos. Ok. Vamos lá ver. Olha lá o capacete. Ele todo verde. Nossa, ficou muito da hora, cara. Ficou muito da hora. Vamos ver. Olha lá. Legal, hein? Eu gostei muito dessa daqui. Minha preferida. E a arma... A arma não tem como escolher ali, né? Olha, acho que esse seria... Deixa eu ver. Eu montaria... Eu deixaria ele assim, eu acho. Tudo verde. Bom, eu não me lembro agora se veio alguma coisa relacionada ao Victor. Opa! Opa! Enfim, pessoal. Esse foi o vídeo. Daqui a pouco eu trago mais uma coisa pra vocês. Esse aqui é o meu partido que eu vou jogar agora. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.